E aí pessoal beleza? Vou mostrar aqui esse método aqui que eu inventei da armadilha de laço Ela segue o mesmo padrão sisteminha que eu faço E aí eu fiz isso aqui ó, botei vários, segue uma linha que vai pra lá Aqui é que vai dar pressão né? E aí uma varetinha aqui que eu fiz comprida Que é onde vem esses vários laços aqui Essa daqui ela é, eu inventei pra ver se funciona Que é pra pegar as aves pelo pé, esse aqui central não tem laço O laço é a partir daqui ó, aqui, 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 quatro laços de cada lado Porque esse aqui é pra armar em local que vem bastante ave Que eles vão começar todos a comer aqui E aí algum espertinho vai vir comer bem aqui ó Aí quando ele comer aqui ela vai disparar Né? E vai disparar todo esse laço de uma vez Pegando um ou outro aqui ou até mais de um Né? Aí esse aqui eu vou testar ela quando eu for no mato Porque aqui em casa não vem, vem pouco a ave né? Não tem nem como testar Aí eu fiz aqui, deixei aqui pra mostrar mais ou menos Joguei a comida mas não adianta também Isso daqui é pra local que tem bastante ave Né? Que daí ela, eles vão se aglomerar aqui Né? Aí alguém ou vai pisar ou vai comer Se ele comer, dispara também ali né? Ele relar no gravetinho aqui ela vai disparar E tem que ter uma boa pressão porque Pra jogar todos esses laços pra cima tem que ser bem Tem que ter uma pressão boa Né? E a cordinha ela tem que tá mais acima assim Ó, pode ver que ela vai lá em cima, lá naquele pau Ela tem que tá bem Mais na Vertical Porque senão eles engancham e não saem Né? Assim ela vai sair Nesse movimento mais ou menos aqui ó Em vez de ser pra frente aqui Né? Eu fiz o teste aqui e deu certinho Mas fica aí, quem sabe eu faço um vídeo aí No No meio do mato aí com ela Pegando uns passarinhos aí, bem da hora Né? E essa aqui é bom também que ela pega pelo pezinho aí E não tem perigo nenhum, né? Então falou galera